Agora, na Terra Nativa, Nova Fátima no ar Com Henrique da Silva e Pouque Milton Farinha Entrevistas exclusivas O Ministério Público entrou com ação contra os loteamentos, contra as pessoas e as empresas do loteamento Qualquer caminhão de gás, sem nota, de Rebrão do Pinhal, que eles vêm sem nota, não sei se é gás roubado, não sei se é... Da onde que é que vem Matérias polêmicas Os caras são tão audaciosos, Pouque Milton, que eu não acreditei quando eu estava vendo essa matéria aqui Mas acontece muito por causa da imprudência, muitas vezes, como nós comentamos, a imprudência no trânsito, devido ao consumo de alto Notícias policiais Políticas Econômicas Promoções E muito mais Nova Fátima e região em destaque Aqui na Terra Nativa E... 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 Obrigado.